Como você gosta de programar o kick nos beats? Você deixa o pattern do kick igual ao Airwate ou faz diferente? Às vezes eu faço diferente. Às vezes eu tô aqui pegando... Vamos pegar qualquer Airwate aqui. Fazer um non-melodizinho aqui. Então vamos botar aqui, ó. É, pronto. Tá beleza aqui, dá pra mostrar. Às vezes eu pego isso aqui, ó. Simplesmente dá um Ctrl-C. Mesmo... Mesma parada, ó. Só que a diferença é que o kick ele não pode ficar mudando de nota, né, mano? Ele é uma parada... O bumbo você não tem como mudar. Se você for ver na percussão, esse kick aí seria a parte de baixo onde o baterista tá batendo com o pé. Você não muda de nota ali. É sempre a mesma parada, tá ligado? Ou às vezes eu posso fazer assim, ó, mano. Tirar alguns, tá ligado? Bota só nas partes mais importantes que eu considero da parada, tá ligado? Tá ligado? E aí você vai sentindo, por exemplo. Eu senti falta de um aqui. Então eu vou fazendo. Boto aqui um clap normal. É errado. Então fica mais ou menos dessa forma. Eu boto onde eu achar necessário, na real, tá ligado? Só pra deixar vocês instruídos aí. Eu vou falar como é que eu faço, tá ligado, mano? Eu não sou um beatmaker de muita slide, não. Geralmente o quê? Eu opto por um sample de heroate bem longo, tá ligado? Se eu quero fazer slide. Tipo, algo que dure assim, ó. Esse tá bonito. O que é que eu faço, mano? Eu vou clicar duas vezes nele aqui pra abrir esse quadrinho. Clica pra abrir esse quadrinho aqui. Você vem aqui nessa ferramenta. Bota o máximo de polifonia, ou seja, o máximo de notas que ele pode tocar por vez é um. Então ele só pode tocar uma nota por vez. Caso ele toque outra, se ele tocar agora, vamos supor, aqui no teclado do meu lado mesmo. Eu vou tocar uma e vou apertar outra. Ele vai sem ter nenhuma mudança. Agora eu posso chegar aqui e clicar em mono. Enfim, ativa o envelope aqui. Deixa desse jeito aqui. Zera tudo, acerta o hold. O hold você deixa no máximo. Faz dessa forma. Ou você pode simplesmente pegar nela e vai isso aqui, ó. Essa setinha pra baixo. Ou você pode vir aqui e começar a criar várias acessões, tá ligado? E aí você bota, faz um bem baixo, outro lá em cima. Você vai brincando, mano. Isso é a coisa que você aprende, tá ligado? Você aprende testando. Mas a chave é que eu já te dei pra fazer slide. Tá ligado? Basicamente isso, mano. Prod Mika perguntou muito como eu posso criar mais bounce nas percussões, nas baterias. Me perguntou. Eu vou mostrar aqui do zero. Sei lá, fazer uma melodia simples, tá ligado? E aí, enfim. Aqui a gente tem uma melodia, tá ligado? Pra gente fazer bounce na percussão, uma coisa que eu já introduzi é que pra você fazer isso, você precisa ter uma boa melodia, logicamente. E além de tudo, velho, você precisa ter... Você precisa fazer a sua percussão com base naquilo que a melodia pede. E aí a gente vai fazer o Hero 8. Isso é um... Mano, é uma ordem que você tem que seguir, tá ligado? Eu recomendo que você siga essa ordem. Dessa forma você vai ter menos problemas na hora de compor, tá ligado? Vou usar isso aqui. Ó. Eu vou pegar um kick bem... Bem assim. Eu vou dar só um CTRL C, CTRL V. Aí beleza. Vamos fazer o Snare clássico, né? Esse aqui não ficou legal. Eu gostei disso, senhor. E aí assim, o que que eu vou fazer, mano? Vou abrir aqui o Piano Roll dele. Bota o magnetismo em 1 barra 2. E agora eu boto em 1 barra 2 pra ficar brincando, né? O que que eu vou fazer, mano? Eu vou botar aqui, ó. Bem aqui, ó. Entre esses dois aqui, ó. Tá vendo? Isso é tipo um bounce, tá ligado? Ó. Geralmente o bounce, ele vem no contratempo, ó. Então aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Inclusive eu recomendo que você diminua o volume das paradas do bounce, ó. Vai aí. Tá vendo? E aí você vai brincando? Pega esse aqui, ó. Por exemplo. E começa a brincar também, mano. Sem exagerar, beleza? Não repetir muito. E aí você vai brincando? E aí você vem e faz isso aqui, ó. Alternando. Um compassinho, um compassinho não. Tá ligado? Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. E aí tem várias outras palmas. Você pode pegar um clap. Pra adicionar isso é mais ritmo. Vamos supor adicionar ritmo. Bota um snart sem clap e outro com. Lado. Lado. Chega, me empolguei com esse beat aqui. E aí você faz só onda, mano. Vou pegar, botar o shutter aqui, ó. Pega ozão. Isso ajuda tudo a você criar mais ritmo na parada, tá ligado? O Danny Edith perguntou qual o melhor VST pra você. Cara, eu não poderia definir isso com um VST só, tá ligado? Eu teria que abrir vários aqui e mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui. O primeiro que eu mais uso, vamos dizer assim, pra melodia, é o Omnisfere, tá ligado? Isso aí é irrefutável. Tô viciado em Omnisfere. Por quê? Porque ele me traz um montão de timbre muito foda, tá ligado? Se você quer timbre foda, mano, usa o Omnisfere, tá ligado? Esse plugin eu uso pra caralho. Ele tem infinitas opções, vamos dizer assim. Beleza, aqui o Omnisfere. Geralmente eu boto nesse modo aleatório, mano. Geralmente vem alguma coisa legal. Tem coisas meio toscas também, mas... Olha que timbre doido, tá ligado? Tem várias faladas muito fodas, mano. Qual a outra que eu considero muito foda? Esse E-20 Retro Color, pra mim, é indispensável no beat, mano. Por quê? Porque ele tem várias presets muito legais, que faz qualquer coisa soar bem, mano. Obrigado? Ele distorce um pouco. O outro que eu uso, também indispensável em questão de efeito, é a Halftime. Um outro plugin que eu acho foda também, indispensável eu não mostrar, é esse plugin aqui, ó. Ele me traz uma aceleração, quando eu tô finalizando meus beats, tá ligado? Quando eu finalizar, sério, é um beat, eu boto isso aqui, ó. Ele deixa o beat gordão, ou então, distância. Tipo, tem compressor, tem, sei lá, equalizador, tudo dentro dele, e limiter também, tem um monte de coisa, mano. Tem estéreo image aqui, pra deixar as paradas mais espalhadas no fone. É de fuder esse plugin pra você finalizar as paradas, tá ligado? Tudo que você tem que finalizar aqui, o beat, você quer finalizar rápido o seu beat, pra deixar ele em 0 decibels e gordão. Você usa essa parada aí, velho. Outro também que eu acho foda é o Effect Tricks, tá ligado? Tipo, ele tem várias paradas, tipo, ele é várias coisas em 1 também. Você tem o Shutter, que eu uso bastante. E também tem o Reverse aqui, ó, que eu posso usar também, pra ele fazer o Sample Reverse, ó. Só que aí tem que ajeitar o tempo dele, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau